olá meus amigos estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês mais um vídeo e dessa vez falando sobre a rom fronese n7 av 3.1 então vamos lá está eu achei melhor colocar esse papel de parede que eu achei ele muito personalizado gostei dele então resolvi colocar esse do que o da própria fronese só deixei esse efeito aqui mostrar pra vocês aqui mas assim aqui é tudo focado e aqui mostra a imagem e que desfoca aqui aqui tem essa essa parte de configuração que vocês podem ir tocando aqui você vai direto para o eu deixei o próprio carne da rom que vem instalado que é o 3.5 de quernio mas ia colocar o que é do dar que era eu deixei esse mesmo o padrão que veio na rua e vamos para aplicações aqui vou mostrar tela é daqui para vocês ó rapidinho aplicações aqui estão vendo aqui ó esses aplicativo aqui quem se peço aqui alguns aplicativo pediu permissão do super sul tem que o esse plano sábado vem com alguns aplicativos da samsung essa que vem com alguns do google e aqui está o conto tá aí o conto da fronese optar pelo tempo você pode escolher um tema claro ok vai ficar tudo clarinho e aí está saí daqui é aqui uma um aplicativo para você colocar fotos coisas aqui em nuvens tanto esse como esse aqui a prestói está por aqui e aqui ó e aqui ó eu coloquei alguns aplicativos tem aqui e eu baixei né vou mostrar o ampere aí como é quanto é que ele vai dar aí para para essa rom fronese né n7 está aí a temperatura olha só vou fechar aqui o telegram está aqui o meu está dessa forma vou vir para cá e fechar as pastas tá aqui as paixas fechar todas e aumentar dessa forma aqui ó então é isso aí conclusão é ultimamente estou tendo dificuldade de fazer vídeos já devido o meu trabalho eu estou minha carga horária não está dando eu estou saindo saindo trabalho muito distante aqui ou é é muito distante então saiu à noite chegou à noite estou com dificuldade de postar vídeo ok mas assim quando eu tenho assim eu tive uma oportunidade um feriado ou alguma coisa aí uma folga sei lá o que vocês eu vou achar vídeo beleza essa é a rom tá excepcional vai ficar aqui no meu aparelho essa gostei ok e é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo qualquer coisa disso comentário e fui